Olá pessoal, aqui é o professor Kleber de Capoeira, projeto Mundo Novo Paraíso, o Núcleo Pinheirinho. Estou aqui novamente para dar continuidade sobre a aula que nós tivemos da história da capoeira. Hoje eu vou estar falando sobre os benefícios de você praticar capoeira. Quais são os benefícios que você tem? Primeiramente, eu quero dizer a vocês que a capoeira vai se adaptar a você. Uma criança de 2 anos ou um idoso de 80 anos pode praticar capoeira, pois a capoeira que vai se adaptar a ele, não ele a capoeira. Você vai fazer a capoeira de acordo com o que você consegue, de acordo com a sua forma física, de acordo com as suas condições, com a sua idade e tudo mais. Cada aula é elevada de uma forma de acordo com a sua necessidade. Tá ok? E nós ganhamos com a capoeira. Agilidade, força, resistência. A sua musculatura, ela vai ser transformada, vai ser modelada. Pois a capoeira trabalha todos os movimentos para o bem-estar do seu corpo. Você vai aprender a cantar, você vai aprender a tocar instrumento, você vai trabalhar ritmo e coordenação motora. Tudo isso você vai ganhar com a capoeira. Além de você se socializar, é um forte combatente contra depressão, estresse, ansiedade. É a roda de capoeira. Você entrou na roda de capoeira, você jogou capoeira, você se esquece do mundo e você só foca ali no que você está fazendo. Então, isso faz com que você tire todo o peso, todo o estresse, toda a ansiedade que você está carregando no dia a dia. Então, pratique capoeira, experimente um pouquinho da capoeira, se dedique, faça com maior dedicação possível, que você vai ver a transformação da sua vida. Estou aqui esperando vocês para a gente voltar a fazer as aulas práticas. Logo, logo estaremos juntos. Eu estou com muita saudade de vocês. Todos nós aqui, os professores, estamos com saudade. E não esqueçam de lavar sempre as mãos, sempre estar usando máscara e se proteja sempre. Tá bom? Gostamos muito de vocês e esperamos vocês aqui. Tchau, até mais!